Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Hoje nós iremos conversar, gente, um tema muito delicado, ter sido recorrente no Brasil. Precisamente iremos falar de um caso em Salvador, no Vale São Cosme, em Ogunjá, no dia 27. A Larissa Bonfim Rodrigues, 30 anos, foi uma das vítimas. Por que uma das vítimas? Porque existe uma recorrência muito acentuada de casos, não só em Salvador, mas em todo o Brasil, de mulheres que têm sido vítimas, não têm tido as ações imediatas para coibir, para fazer com que essas coisas não venham à tona. Sabe, mulheres têm morrido e parte disso tem sido o sistema e cultura também, mas a gente vai entender isso no decorrer do vídeo. O autor, segundo as informações, é o Robson, ele tem 36 anos, isso foi no dia 27, tá? Ocorreu esse trágico acontecimento, onde a vítima recebeu golpes e, sabe, teve uma morte muito triste, muito triste. Mas, antes de tudo, eu vou pedir que você deixe o seu like, que você assista até o final. Eu queria também a sua opinião, por isso que eu queria que você assistisse esse vídeo todo, pela discussão, pelo assunto, compartilhe também. Isso serve também de um alerta também, para o governo, para que tome medidas mais rígidas, que assegure mais ainda as mulheres, porque não está funcionando. O problema não está na lei e vocês vão entender isso também. Mas eu queria que você compartilhasse, gente. Mas vamos lá. O caso ele se consuma no dia 27 desse mês, nesse Vale de São Cosme, no Ongujá, Sala do Bahia, tá? Porque, segundo as informações, este, o Robson saía dessa região. E aí você fica perguntando, nossa, isso tem conexão, isso faz? Sim, segundo as informações, tudo o que indica é que realmente foi o autor. E vocês vão entender isso também pelo desenrolar, sabe? Desenrolar. Mas vamos para a vítima. A vítima, ela sofreu bastante. Ela sofreu muito. Não vou entrar nos detalhes das informações, mas entre golpes de faca, de enrolar ela, sabe? No tapete ainda, queimá-la. Só isso daí demonstra o TO e também a enormidade da agressividade que essa jovem sofreu. Isso a gente pode também avaliar algo. O quanto a disposição do assassino em efetuar esse assassinato tão cruel, em executar dessa forma tão cruel. E também, isso também demonstra também que para o outro lado, o governo não tem agido a fim de que isso diminua. porque o tempo vai passando as práticas da agressividade e da morte têm sido cada vez mais cruéis, sabe? Têm sido cada vez mais cruéis. E isso me chama muito a atenção porque isso mostra que eles, os assassinos, eles não estão nem aí para a justiça. Eles não estão nem aí porque a justiça ainda não está usando como deveria estar usando a lei Maria da Pinha. Sabe? E muitas outras leis que foram criadas para estar ajudando as mulheres nesse processo de violência e de morte também. E vamos lá. O que se consuma também para além da agressividade da morte é também a ideia de que se pode fazer que para eles é fácil fazer que para eles também será fácil resolver as coisas dentro da polícia. Como eu alertei antes não é a lei e se como estão aplicando a lei. E até porque gente a violência e a proporção que isso está tomando sabe? Isso é também ter saúde mental. Sabe por quê? Porque existem muitas mulheres que estão sendo vítimas nesse exato momento estão sofrendo violência. Nesse momento também pode ser que estejam sendo executadas também ou sendo levadas para serem executadas. Mas que vamos lá para a lei a lei ela precisa não é mudar a lei não é fazer fazer com que as ações da lei sejam aplicadas não era para um sujeito como esse voltar para a sociedade assim como aquele que agrediu também preso não deveria retornar não deveria retornar à sociedade ou seja deveria ter prisão perpétua para casos de agressão e também de feminicídio de morte mesmo que não haja morte mas haja agressividade deveria ter prisão perpétua sem fiança aí você aí você vê muitos outros casos aí você lembra se lembra de casos como o do ex-goleiro Bruno você lembra de outros casos semelhantes que correm aí na na justiça mas que ainda não foram resolvidos você vê inúmeros outros casos mas por que a justiça não tem sido frente dessa batalha por que a justiça não tem coibido esses problemas gente isso também entra no tema de saúde mental porque existem mulheres que tem medo de sair para a rua sabe eu digo que até minha própria esposa ela tem muitas vezes de sair porque tem um outro lado também que é quando uma mulher está na rua é alvo de assédio e muitas vezes quando tem o conteúdo do assédio tem a agressividade também porque é agressivo quando a pessoa vai lá e mexe e toca quer pegar quer puxar isso é agressividade também isso é violação do direito da pessoa isso é agressividade isso tem que isso tem que parar a justiça precisa entrar com a medida mais enérgica mais rígida sabe mais rígida existe existe aplicação que valida a violência e valida as mortes também porque um sujeito que entra pela mesma porta da frente e sai pela porta da frente a justiça validou a violência e sem consciência de que validando essa violência e esses assassinatos está também dispondo do outro praticar mais vezes por isso que eu digo que aquele que praticou agressividade ou a morte deveria estar em prisão perpétua sem fiança sabe para coibir para diminuir os casos e ter mais medidas mais rígidas para segurança dentro do lar dessa mulher dessa mulher na saída da rua dessa mulher aí sim começaria a diminuir e a mudar a cara dessa sociedade que ver a mulher com os olhos muito estereotipado julgamentos agressividade sem lhe dar o direito de se colocar no seu lugar de fala a gente é preciso fazer algo você pode fazer divulgando esse vídeo assim como outras pessoas também vão precisar ter que também divulgar esse vídeo também mas pense um pouco pense um pouco sociedade que vive uma sociedade machista agressiva e que não dá direito da mulher também se posicionar é uma sociedade doente é uma sociedade que não vai progredir e sim vai regredir quanto mais regrede mais ressai e mais vai aparecer casos como dessas como a da Larissa eu vou encerrar mas eu queria que você deixasse a sua opinião e você compartilhasse não fique só no anonimato assistindo só um minuto dois minutos só não assista o vídeo todo se você tem coragem se você quer não quer compactuar com isso assista até o final compartilhe também se você não é inscrito se inscreva também e lute por essa causa que apesar de você não ser homem mas você pode ter uma filha pode ter uma sobrinha pode ter uma mulher aqui é Monizlog sem edição de vida e falando francamente gente forte abraço fui